Você provavelmente já deve ter pensado que o Titanic foi o maior naufrágio da história, certo? Mas não, você está totalmente enganado. Na verdade foi o Hillhelm Gustloff um navio alemão durante a segunda guerra mundial. Um navio de cruzeiro que foi requisitado pela marinha alemã para poder ser um navio médico durante a guerra. Acredita-se que o Titanic tenha matado em torno de 1500 pessoas. Já o Hillhelm Gustloff acredita-se que ele tenha naufragado com em torno de 10.500 pessoas. E ele foi atingido por um torpedo de um submarino soviético na época. Então tecnicamente foi um ataque, mas mesmo assim não deixa de ser um naufrágio. E existem divergências referentes a isso porque o Titanic praticamente bateu em um iceberg. E o Hillhelm foi atacado por um torpedo soviético na época. Em janeiro de 1945 as águas do mar Báltico estavam a menos de 21 graus Celsius. Então pessoal, se você gostou do vídeo me segue aqui do lado, tá bom? E deixa o like para mim poder estar fazendo mais vídeos.